Ibiporã, chamou atenção, hein? Dois rapazes foram presos por policiais militares hoje, logo após um roubo à residência naquele município. As tatuagens espalhadas pelo corpo de Romário Lecano Piccolo, de 21 anos, deram à vítima a certeza de que foi ele usando um capuz, que com um adolescente de 17 anos, entrou na residência para assaltar. Ele foi preso em flagrante por policiais da P2 de Ibiporã. O carro e os objetos levados da casa também foram recuperados. O roubo aconteceu por volta das 10 horas da noite de quinta-feira, quando as vítimas chegavam em casa na Vila Romana, aqui em Ibiporã. Os dois bandidos estavam armados e o tempo todo ameaçaram o casal de morte. Eles levaram vários objetos, fugiram com o carro e foram pegos na manhã desta quinta-feira. Mantiveram um casal refém na residência, praticaram terrorismo psicológico, nas vítimas, subtraíram delas a exporte, mais alguns objetos e empreenderam fuga. Então, logo a polícia foi chamada e já iniciou as diligências. E hoje, pela manhã, conseguiu prendê-los. Traumatizada, a vítima lembra com detalhes os momentos de aflição que passou na mão dos bandidos. Duas pessoas adentraram a casa pela porta da frente, que estava aberta no momento, já com as armas na mão, dando voz de assalto, sendo extremamente grosseiros, extremamente ameaçando a gente, sendo bem rudes. Já mandaram a gente adentrar para os outros cômodos da casa. Um deles ficou junto com a gente e o outro ficou fuçando as coisas. Foram extremamente violentos, a todo momento falando que iam matar a gente, que iam atirar na gente, que a gente não podia fazer nada ou reclamar de nada, porque senão eles iriam matar. Depois disso, roubaram bastante coisa, juntaram bastante coisa na casa, nos trancaram no quarto do fundo e fugiram com o carro e as mercadorias. Eles chegaram a colocar arma na cabeça de vocês? Sem dúvida nenhuma. A todo momento, eles estavam apontando armas na nossa cabeça, é mostrando as armas, dizendo que iam atirar, nos empurrando, maltratando, sendo extremamente rudes. Vocês apavoraram a família lá nessa casa, rapaz? Vim comigo, esse carro foi pego aí, ó. Como é que foi a situação lá nessa casa? Estava dormindo, acordei o seu, já estou na delegacia, só isso. É, então, foi um sonho, foi um pesadelo, é isso? Não sei se foi um sonho. Esse menor aí, você conhece ele? Mora no mesmo lugar lá que eu. O menor já tem várias passagens pela polícia, está envolvido em vários roubos aqui em Ibiporã, Você também já tem passagens, né? De menor, sim, de maior não tem nenhuma passagem, não. Estava tranquilo, então? Estava tranquilo. Agora, ele tem televisão, tem até fogão dentro do carro. Como é que foi que vocês resolveram roubar essa casa? Ah, eu não sei disso daí, não, senhor. Não é saber desses negócios, nem de carro, eu sei, meu. Agora, a vítima te reconheceu? Me reconheceu como? Pelas tatuagens. Ah, que tatuagem, se eu fosse roubar, eu ia de tatuagem. Ah, tá, tem como tirar a tatuagem, então? Tem como colocar a blusa, se eu fosse roubar, eu ia de blusa, eu não ia de tatuagem. Mas tem um monte de tatuagem, tem tatuagem até ali no teu pescoço, que é difícil colocar a blusa, né, rapaz? Na ponta da mão tem um R ali, ó, na mão esquerda. Quer dizer, fica difícil. Só você colocar luva, capacete e tudo mais? Então, quem vai mostrando as tatuagens? Quem que é o ladrão burro que vai mostrando a tatuagem? Não sei, me conta você. Então, eu não fui, né? Como você se sente como cidadão, trabalhador, que chega em casa para descansar numa noite e tem a casa invadida por esses bandidos? A gente acha que vai chegar do trabalho, vai poder descansar, vai estar seguro dentro do lar, coisa que não é realidade. A gente, eu me senti extremamente ameaçado, me senti vulnerável ali com esses vagabundos aí, que estão nos ameaçando e fazendo de tudo para nos oprimir, causar medo. E vem de outros assaltos já que estão impune. É essa a sensação que nós todos temos. A sensação de insegurança e, principalmente, de impunidade, cara. De impunidade. Porque são os dois, já com vários antecedentes, moleque um deles ali é menor de idade. É, ó, menor de idade nesse nosso país, faz o que quer, a hora que bem entende. E não tem uma punição severa. Tem sim, Cid, eles ficam apreendidos. Fica onde? No Emirado dos Árabes, na Indonésia? Porque aqui no Brasil a gente não vê, cara. Essa molecada está deitando e enrolando. E agora, se já não bastasse as penas brandas para os adolescentes, a gente tem que se deparar também com essas penas, pode-se dizer, até nojentas, cara, para maiores de idade. Porque os caras fazem e acontecem e não ficam presos. E com a justificativa de que as cadeias estão super lotadas e que a gente tem que fazer multirão carcerário. Olha, esse final de ano, cara, esse final de ano, o que vai sair de bandido dos presídios com benefícios da justiça, porque, ó, o bandido tem direito de passar Natal e ano novo em casa, festando com a família, né? E eu não tenho esse direito? Você que está em casa tem esse direito? A gente não tem, porque não sabe se está lá com a nossa família na ceia e o bandido entra na tua casa e te apavora, te dá um tiro, leva o que você tem. Então o bandido pode, o bandido é solto, que é nós que estamos ficando presos. É esta a realidade. A realidade minha, sua, desse pai de família, que dificilmente vai esquecer o trauma que ele passou nas mãos desses marginais. não vai esquecer jamais, vai querer se mudar de lá, demorou a vida inteira para comprar uma casinha, não vai querer ficar mais. Você sabe o quê? Porque tem medo dos caras voltarem. Em contrapartida, os bandidos continuam soltos e nós cada vez mais presos. São as leis do nosso Brasil. Que beleza, né? Que beleza.